O Janis Joplin morreu disso, cara. Cara, então... Então é coisa boa. É ótimo. Ação! E o outro morreu aqui, está desmaiado. Eu estou filmando para o making-off do vídeo, tá ligado? Eu estou quase em off. Não está quase em off. Não está. Saquei. É daqui para o manicômio. Caraca, velho. Hollywood perto. Fala-se. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É uma sensação maravilhosa. Maravilhoso. Puto, 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 puto. Quem diria que você é a Flora não é tão fácil? Puto, puto, puto. Puto, puto, puto. Puto, puto, puto. Puto, puto, puto. Eu estava trabalhando e eu senti as circunvoluções intestinais. Elas avisaram que viria uma remessa considerável, gasosa. Aí eu estava trabalhando e eu com a visão fértil, porque minha cabeça só tem merda, eu fui para o banheiro, levei o celular gravando. E gravei o peito, foi legal, foi longo e demorado. E no meio eu comecei a rir, o peito riu também, mais ou menos assim. Algo assim, foi mais bonito. Aí você começou a rir, velho? Eu comecei a rir, o peito riu junto. Aí como é que foi o peito rindo, velho? Foi assim, ó.